Salve meus crias do canal OJRP, mais um vídeo pra vocês e véi, vídeo de hoje insano sobre o campo do Luqueta, ó rapaziada, sexta-feira eu coloco aí véi Ah, vou sair com minha namorada, você não vai sair pra lugar nenhum meu parceiro, você vai assistir o campo do Luqueta e acabou E é o seguinte, então rapaziada, essa semana vai tá pegado, qualquer coisa que rolar eu trago pra vocês e já aconteceu Porque na sexta o Luqueta anunciou os 6 primeiros times e hoje então ele anunciou os últimos 6 times E você vai conferir a mão porque teve algo que chamou muita atenção da galera E você vai conferir a mão porque teve algo que chamou muita atenção da galera E você vai conferir a mão porque teve algo que chamou muita atenção da galera Bom, se eu sei que você percebeu que falta um time, eu também percebi E agora que entra então duas hipóteses que foi bastante levantada no Twitter e no TTT, né rapaziada E a primeira é o seguinte, possa ser que o Laude Coringa mesmo falando que não iria jogar Só falou aquilo pro marketing, só mesmo pra raipar ainda mais a galera achar que a França não vai jogar E quando pensa que não, a França é anunciada de surpresa e aí mesmo que raipa o bagulho Eu também pensei desde ontem nessa questão, nessa hipótese aí E muita gente também levantou a segunda hipótese que pode ser o Beco do Paulo E por quê? Como assim o Beco do Paulo? Já que não tem ninguém focado em PVP Pra quem não sabe o Beco do Paulo, o Paulinho está aí rapaziada atrás de contratações Focadas em PVP, pessoas boas aí no caso de bala É tanto que na semana passada ele fez alguns testes aí Que inclusive botou a galera aí pra invadir o Canadá E se saíram muito bem Inclusive na sua live da semana passada Ele tava programando e anunciar contratação na sexta-feira Só que não deu tempo, então deve ficar provavelmente pra essa semana Então já pensou aí o novo time do Beco Focado em PVP, a galera boa de bala Participar do campo e do Luqueta É outra hipótese que realmente levantaram Mas então, olha só então velho, a galera é muito rápido E olha o que perceberam então, vem cá comigo O Japa ele postou aí no Twitter esse print Onde a gente percebe ali rapaziada Que na hora que a câmera vai por cima ali do carro Percebe que fica a luz branca e vermelha Ou seja, as cores aí da França né velho O cara é muito esperto Então, força ser realmente aí a França Se anunciar da última equipe Realmente muito boa a observação dele aí Mandou muito bem o cara Por essa imagem parece bastante ser a França Mas vamos aguardar né E vocês, vocês acham que é qual time aí rapaz Da última equipe? Vem, se inscreve aqui no canal Porque assim que for anunciado Você vai conferir aonde? Aqui e também na outra rede social Que a gente também tá lá Fica com Deus, tamo junto é nóis Lógia IP, fica com Deus é nóis